Beleza, aqui quem nos fala é o Renato Edifio. Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque ele é muito importante, inclusive porque um inscrito, eu leio muitos comentários, e um inscrito aqui do canal, ele deu uma recomendação muito significativa para nós, quem estava fazendo a elaboração da live, falou Renato, pelo amor de Deus, coloca umas garrafas PET e alguma coisa nessas ferragens para poder não causar acidente. Gente, essas ferragens aqui expostas, ela é muito perigosa, e a medida que a gente vai trabalhando aqui é muita ferragem, ferro para um lado, ferro para o outro, então se alguém de repente tropeçar, cair em cima de uma ferragem, é fácil se machucar. Aí o que se utiliza é esse tipo de proteção aqui, a gente pediu essas proteções e a gente colocou aqui em cima das tubulações, então isso aqui, de uma certa forma, evita acidente na obra, e a segurança é muito importante para todas as pessoas envolvidas no processo construtivo, porque afinal de contas as pessoas machucadas não constroem obra. E a integridade física é uma das coisas mais importantes que a gente tem que prezar. O colaborador está exercendo as suas atividades com eficiência, ele precisa ter segurança. Então a gente colocou esse sistema de proteção aqui, e eu queria mostrar para vocês e já deixar essa dica. O amigo sugeriu para a gente colocar garrafa PET, a gente achou esse material aqui e já está utilizando ele, mas de repente você está construindo a obra, está no outro pavimento, não tem acesso a essas canópolas aqui para colocar, pega umas garrafas PET, umas garrafas de coisa e coloca aqui em pé, em cima das ferragens, pode ser garrafa daquelas de meio litro, e aí você tapa todos esses buraquinhos aqui do local da ferragem para poder proteger a equipe que for estar sendo executada. São observando as coisas simples que a gente acaba tendo o melhor resultado no trabalho. E a segurança é algo para ser muito observado. Em relação à utilização de EPI, eu não sou o melhor exemplo para poder falar para vocês, peço a uso EPI, porque vocês veem aí nos vídeos que às vezes eu sou um pouco relaxado, mas eu estou me policiando e tentando o máximo possível dar um bom exemplo, afinal de contas eu não tenho como chegar aqui e ser hipócrita e falar pessoal, use EPI, use óculos, use capacete, se eu não usar nada disso, né? Então, eu tenho muito pé no chão nessa questão e eu estou tentando me policiar. Aí hoje mesmo eu estou de óculos e capacete, ó. Então hoje eu posso falar para vocês, pessoal. É muito importante, tá? Eu trabalhei em uma obra em Salvador e lá eu, de manhã cedo, fui fazer alguns serviços, uma atividade para fechar umas formas. As formas que a gente estava realizando lá eram umas formas de 2,20m por 2,20m com chapa metálica. E eu fui para a parte do canteiro para poder realizar a obra sem nenhum EPI, nem óculos, nem luvas, nem capacete. Comecei a ajeitar algumas coisas lá, mexer. Eu nem ia começar a trabalhar, mas tinha algumas coisas para ir mexendo e comecei a mexer. Eu peguei umas barras de ferro que tinha, coloquei, cravei na terra, é uma terra solta, coloquei em pé uma barra de ferro pesada aqui só. E aí fiquei mexendo ali na forma. Aquela barra de ferro no balançar da terra, ela deslizou e eu estava abaixado. De repente aquela barra de ferro deslizou e caiu bem na minha cabeça. Foi bater, caí, lona. Aí eu caí do outro lado. E aí agora, essa parte aqui, abri um galo que pegou 9 pontos aqui na lateral. Bem aqui do lado. E aí foi aquela questão de ficar impossibilitado de trabalhar. Fiquei mais ou menos uma semana afastado do trabalho. E depois fiquei refletindo. Caramba, se eu tivesse de capacete, o ferro poderia até ter batido, mas não teria cortado a minha cabeça, né? Então eu já passei por essa situação e eu, por já ter vivenciado essa situação, acho que deveria ser o maior exemplo para a utilização de EPI. Não sei porque ainda não sou, mas vou virar. Então é uma das coisas que já aconteceu comigo aqui na execução de obras. O que eu me lembro foi o único acidente que aconteceu relacionado à segurança, mas esse acidente foi irresponsabilidade minha. Primeiro que botei um ferro em pé, eu não deveria. Tem que prestar atenção nas coisas que faz. E depois que estava trabalhando sem a utilização dos equipamentos de segurança, tá? Então você, quando for realizar algumas atividades aí, se puder utilizar os equipamentos de segurança, é muito importante. Você vai estar protegendo a sua integridade física e vai estar dando um exemplo para as outras pessoas também, tá? E eu queria convidar você também, para quando você vier trabalhando aqui sem EPI, você dá uma badogada no comentário aí para eu ficar esperto também. Eita, é, Zé. Porque aí eu quero ver, cada vez que eu esquecer o EPI, alguém me dar uma sapecada, eu vou ter que lembrar direto, porque eu não vou querer ficar levando sapecada todo dia. Então é isso aí, pessoal. Mostrando esses detalhes para vocês, eu falo das minhas falhas porque eu não sou perfeito, né? E eu sempre analisei a questão da internet, da mídia social, da TV. Às vezes aparecem as pessoas lá como tudo perfeito, tudo certinho, tudo bonitinho e como se não erra, né? E eu sou uma pessoa que eu não escondo meus erros, minhas falhas relacionadas à execução de obra. O que a gente faz aqui, a gente mostra, e esse da parte do EPI mesmo, eu não sou um bom exemplo, mas estou trabalhando nisso para poder melhorar. E a gente vai distribuindo o nosso conhecimento, e você que está aí acompanhando a gente, pegue as coisas boas, essas coisas ruins, não carregue para casa não, deixe para lá. Espero que você esteja gostando do nosso vídeo do canal. A gente tem uma meta aqui de alcançar um milhão de inscritos no nosso canal do YouTube. E um dia, quando a gente alcançar esse um milhão de inscritos no nosso canal do YouTube, que possa ser, que esteja muito longe ou esteja perto, não sei. E nem sei se a gente vai chegar lá também, né? Não sei se vocês vão levar a gente até lá, mas se vocês levar a gente até lá, quando a gente chegar nessa marca de um milhão de inscritos, eu vou sortear uma casa aqui no nosso canal. Uma casa completa, com todos os materiais e serviços feitos pela nossa equipe. E a gente vai até a sua cidade, onde você mora, e fazer uma casa para você. A gente vai ter uma atuação de até 80 metros quadrados, que a gente vai construir. E você vai ter o Renato Edifica fazendo a sua obra. É um privilégio. Se julga, tripa. E eu vou até aí, junto com a minha equipe, a gente vai fazer essa casa para você, para quem ganhar, tá? Nessa casa que a gente vai fazer, além de dar um presente para você que ganhar, a gente vai dar um presente maior ainda para a audiência, para as pessoas que nos acompanham, que a gente vai mostrar várias etapas de processo construtivo. E essa casa vai ser uma casa feita com o que tem de mais moderno no mercado da construção civil, que é o EPS. Vai ser uma casa feita com EPS, tá? Você vai ter uma casa com isolamento térmico, acústico, uma casa que você nunca vai ter problemas com umidade, e vai ser uma casa que vai ser feita assim, num passe de mágica, porque o sistema produtivo com EPS, ele chega a ser três vezes mais rápido do que o sistema, comparado ao sistema tradicional, feito com alvenaria de bloco cerâmico, ou bloco de concreto, tá? Eu acredito muito no EPS, e é uma das coisas que a gente vai mais bater aqui no canal, porque o EPS, além de ele ter toda a característica de ser uma edificação com alto conforto, ele é um material 100% reaproveitável. É um material que você vai produzir, mas não há agressão à natureza, ao impacto, é muito menos relacionado aos outros métodos construtivos, e é uma coisa que eu acredito que vai explodir no Brasil, porque é a inovação, é o futuro. A gente vê hoje, mais daqui a 10, 15 anos, o cenário da construção civil vai ser totalmente no Brasil, afinal de contas a gente deve andar, é pra frente, né? E o EPS, ele é uma das coisas que vai ter um grande destaque no futuro, e as pessoas que for construir ou reformar, vai ter uma grande facilidade de construir com o sistema, porque é simples, é leve e é eficiente também. Por isso que a casa que a gente vai sortear vai ser uma casa feita com EPS. Então vamos lá, rumo a essa meta. Eu já sou muito feliz e grato a Deus por ter chegado até aqui, aos 300, hoje nós estamos com 312 mil pessoas que são impactadas pelo nosso conteúdo. São 302 mil vidas que passaram por a gente aqui e ficaram. E se essas pessoas passaram e ficaram, é porque existe algum valor aqui, que elas viram algo de especial no nosso canal, seja lá o nosso jeito de ser ou seja lá o nosso conteúdo, que a gente faz aqui com bastante carinho, com o intuito de ajudar pessoas que querem fazer várias etapas de processo construtivo. Nós somos, eu posso dizer assim, não é pra me amostrar nem me exibir, tá pessoal? Isso aqui é uma coisa que a gente fala porque nós domina isso. Nós somos especialistas em construções de obras residenciais. Então várias etapas de processo construtivo de obras residenciais, você vai ver a gente executando aqui. E a gente tem um grande projeto de fazer um workshop chamado de obra cinza. E nesse workshop você vai aprender as etapas do processo construtivo da obra cinza, que é justamente a fase bruta da edificação, que é a fase que é de responsabilidade, total responsabilidade do pedreiro. Aquele cara que faz alvenaria, reboca, faz laje. E a gente tem um projeto de fazer isso aqui, depois trazer aqui no canal e mostrar todos esses detalhes. Acompanhe os vídeos, cada vídeo é um aprendizado diferente, tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, porque o seu joinha, ele é o grande patrocinador do nosso projeto. Tem pessoas que me perguntam, Renato, como eu faço para patrocinar o canal Renato Edifica? Deixando o seu joinha. Cada vez que você deixa o joinha, o YouTube entende que é um conteúdo bom. E toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai receber. E além de ele mandar para você, ele vai mandar para várias outras pessoas que curtem o mesmo tipo de conteúdo na internet. E a gente vai ter a nossa mensagem chegando a várias pessoas no Brasil e no mundo. E você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez e não se inscreveu, está tímido? Não venha fazer parte da família. Não fique tímido não, você vai ser muito bem-vindo aqui. Aqui você pode criticar, você pode elogiar, você pode fazer tudo, deixar os seus feedbacks no comentário. A sua voz aqui, ela é ouvida. Eu não sou aquela pessoa que só vive de elogios. Eu recebo muita crítica também. Muita crítica construtiva. Absorvo, aprendo e melhoro. Chega para cá, rapaz. Aperta no botão inscreva-se aí. Custa nada não, você aperta lá e... Aí na hora que você achar, não, esse Renato aí não vale a pena seguir ele, não. Você aperta em desescrever. Mas você se inscrevendo, você vai dar a chance para a gente de chegar nessa meta do um milhão mais rápido ainda, ainda fazer esse sorteio dessa casa. Que eu estou doido para ver quem é que vai ganhar. Torço muito para que seja uma pessoa que realmente precise dessa edificação. E eu tenho certeza que Deus vai escolher a pessoa certa na hora de fazer esse sorteio. A gente vai ganhar e vai até a sua cidade. Que pode ser em qualquer lugar no Brasil. a gente vai chegar até você e fazer essa bela casa. Tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto